Salve pessoal! Beleza? Tirar a máscara aqui pra gente tocar uma ideia Tô gravando esse vídeo aqui dentro da onda sua aqui no Capão Certo? Tô muito preocupado, mano, porque a gente vai vendo Eu vi a live do Átila, tá ligado? E depois que você vê uma live dessa Se vocês não viram, vão lá no canal do Átila e a Marino Certo? Vale muito a pena ver Porque o cara sabe o que tá falando Não é esses caras teóricos da conspiração Que acham que nada disso existe Beleza? Mas é o seguinte Fiquei muito preocupado e eu acho que as pessoas estão achando Que só a máscara vai resolver todo o problema do mundo, mano Não adianta 50 pessoas entrar no busão de máscara, velho E achar que vai sair de lá Não infectado se uma pessoa estiver infectada, sabe? Também tem outras coisas que dá pra gente fazer Que nem isso aqui, ó Isso aqui é um borrifadorzinho adaptado de um creme, ó Tá vendo? Um creminho de... O que é isso aqui? Reconstrução capilar, tá ligado? Provavelmente é da minha esposa ou da minha filha E aí eu peguei esse aqui, ó E aí você faz um borrifador Tô, mano, soei tudo o celular Você faz um borrifador E... Deixa eu limpar aqui o celular Pera aí, rapa Pera aí, pera aí Mano, só nesse canal aqui Que tem esse tipo de coisa, né? Fala a verdade Você faz um borrifadorzinho com álcool 70 E você usa nas coisas que você for receber, mano Então tem outras coisas que dá pra gente fazer no dia a dia Tá ligado? Que dá pra gente se proteger Você vai passar o cartão de crédito numa compra, rapa Passa o álcool no cartão de crédito Tem uma amiga minha que falou Puta, eu estraguei o cartão de crédito do meu marido Mas antes de estragar o cartão de crédito Do que você pegar uma infecção Do que você pegar uma doença dessa no momento desse, certo? Pegar o Covid aí no momento desse Então, higieniza as coisas Vai pegar dinheiro Faz que nem o doutor Eu toco pro Davi, né? Davi, hoje Vai pegar dinheiro de alguém Pega o dinheiro no envelope Fala, meu, põe aqui no envelope, por favor Confere pra mim, põe no envelope A pessoa mesmo, quando ela põe no envelope Se você não tiver confiança nela Certo? A gente tem confiança nos nossos clientes Então a gente deixa colocar no envelope direto E a gente não tá abrindo a loja E não vai abrir a loja dia 10 Beleza? Não vai abrir a partir do dia 10 Mesmo que o governo Mantenha essa coisa do dia 10, dia 11 A gente não vai abrir Certo? A gente vai continuar na quarentena Por quê? E respeito a vocês E respeito as pessoas que trabalham com a gente A gente vai segurar mais essa Porque não tem condição Rapa, se você abrir seu comércio agora Você vai estar correndo risco E vai estar As pessoas à sua volta estão correndo risco Se você é uma pessoa que lê Lê matérias Assiste os vídeos certos na internet Beleza? Que nem eu te falei do Atchner Marino O cara que sabe falar Né? O próprio Henry Bugalho Que sabe o que fala O Carlito Historiador Sabe? Todo esse pessoal Que sabe o que fala Ou não saia da Matrix Né? Eu não saio da Matrix? É, né? Eu sempre... O Davi não vê, né? O Davi só vê Bagulho de extrema direita Né? Pra saber quem é os inimigos Então, Rapa Vamos se cuidar Beleza? Vamos se cuidar E vamos se proteger Não é o momento de afrouxar E você achar que tá suave Você vê esse meia dúzia de idiota Bolsonarista aí Esses bolsominis idiotas Que tão fazendo passeata Foram até agredir Uma médica Uma enfermeira, mano Que tava... Os médicos e enfermeiros Tavam lá na frente do Planalto Fazendo uma passeata Né? Uma coisa bem pacífica ali Pedindo pra não voltar a abrir Né? Já existe lugares como Curitiba Que tem organizações Que... Falando pra você Ficar com o comércio fechado É fechado pela vida Entendeu? Então eu sei que é um momento difícil Financeiramente Comercialmente Eu também tô aqui no comércio Tô me balando produto Tá ligado? Tô me balando produto Mas tudo com higiene Com álcool em volta Até pro produto já sair higienizado Pro cliente Entendeu? Então não é hora de abrir Ó Tá aqui ó Os bonés Já ó Separando bonés Separando roupa O tempo todo Tão de caixa aqui no canto Certo? Mas fazendo isso Do modo Que a loja tá fechada Não atende Fazendo... Que você não corra risco E a gente também não corra risco Não é um momento De relaxar E as pessoas já tão relaxadas Nesse país há algum tempo Acabei de passar aqui Na caixa econômica Do Valo Velho Com o meu carro A cena é triste demais, mano Filas quilométricas Quilométricas Eu sei que as pessoas Precisam receber Eu sei que as pessoas Querem receber Mas esse governo Maldito Não podia fazer uma forma Desse dinheiro Entrar mais fácil Para as pessoas Agora a pessoa vai lá Ela fica numa fila dessa Aí ela recebe uma senha Não é autorizada Ela volta depois No outro dia Sabe? É tão desumano Nesse momento Que a gente tá O país tá tão mal preparado E essa curva Que a gente tava fazendo Certinho no começo Da quarentena A gente já desgraçou A curva todinha De novo Então o vírus Começou a chegar no interior De São Paulo Nos interiores dos estados Nos interiores Não só de São Paulo Mas de todos os estados E depois isso volta Para as capitais de novo Ou seja Isso não vai parar tão cedo Por quê? Porque não se cumpriu As medidas que foram pedidas Mas você que tá vendo Esse vídeo É um dos últimos vídeos Que eu tô fazendo Postando sobre isso De verdade É um dos últimos Mano Eu não aguento mais falar disso Porque a gente fala 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 E só vê coisa errada Só vê desconstrução Tá? Então Você que tá acompanhando o canal Que puder divulgar Para as pessoas A sua volta Falar Gente Mantenha a quarentena Eu sei que tá difícil Mas não abre a partir do dia 10 Tomara que os prefeitos E os governadores Mudem essas leis Que estiquem mais um pouco Eu fiquei sabendo Que aqui em São Paulo Já vai esticar Em outros estados Já abriu Em outros estados É incrível, cara Como que pode? A gente tá entrando em lockdown Que é o quê? O sistema de saúde Vai começar a entrar em colapso Em alguns lugares já entrou Em alguns estados Já entrou em lockdown Vão lá na live do Atila Como eu falei Que ele sabe muito mais Eu falo por desespero, rapa Ele sabe o que tá falando Eu falo por desespero mesmo Eu assisto Eu leio Eu me informo Eu li várias matérias Sobre isso essa semana No começo No final de semana Do sábado pra domingo Eu mergulhei nisso Pra poder me informar E falei Meu Deus Não é possível Não tem saída Se as pessoas Não fizerem isolamento social Se elas não pararem De andar junto Mas aí você vê um caso Como daquela ocupação Que você tá mostrando Em todos os jornais Dos prédios Que eram destinados Para as famílias Estão esperando há 11 anos Esses prédios Né? Esses apartamentos E aí teve aquela ocupação Que a gente entende O tanto de gente Que tá morando na rua Tanto de gente Que não tá conseguindo Pagar aluguel Mas aí tem uma ocupação Mas aí tem uma ocupação daquela E você vê na matéria Ninguém com máscara Ninguém com álcool em gel na mão Ou seja Se tiver uma pessoa ali Infectada Que trabalha pra alguém Que já se contaminou Num ônibus Ou em algum lugar Na casa do patrão O patrão viajou pra algum lugar Essa pessoa vai contaminar Todos que estão ali Naquela ocupação Então são momentos Que dá desespero De falar De verdade Dá desespero E a gente tá Vendendo Tentando vender um boné Tentando vender um livro Lutando pra sobreviver Mas isso aqui Não é a necessidade Necessidade é a vida Necessidade é o próximo Beleza? Eu tô indo daqui a pouco Também pra ONG Que a gente tá Vai receber ali O mano dos mais imundos Os mais que todos Como é que é o nome? Mais imundos É os mais imundos Eu sempre fico em dúvida Depois eu falo mais que todos É o Moisés Dos mais imundos Beleza? E a gente vai Tá recebendo ele lá Junto com a campanha Que eles estão fazendo De vários pichadores Vários grafiteiros Se organizando Com a questão Da cesta básica A gente também fez Uma parceria com eles lá A gente tá distribuindo Um pouco das nossas Cestas básicas Como eu disse Na live com o GOG Tem muitos trabalhos Sendo feitos Muita frente de trabalho Sendo feita Eu vou divulgar No meu Instagram À tarde Um novo trabalho Uma nova frente Que se abriu No Catarse Pra uma organização Tá? De quebrada Que tá juntando dinheiro Pra poder as pessoas Comprar de cesta básica Ela também Então eu vou dar Essas informações lá No Instagram São outras pessoas também Que estão nessa organização Então é muito importante Se abrir várias frentes Agora mais que nunca É o momento de você Se concentrar E ajudar o próximo Eu sei que a gente Tá tentando sobreviver também Estamos tentando vender artigo Da hora Tudo isso é importante Mas tudo que você puder fazer Tente fazer pelo próximo também Tente olhar Os trabalhos solidários Que estão sendo feitos Tá ligado? Dá views Dá like Curte Compartilha coisas Que estão ajudando as pessoas Acho que é nesse momento Que a gente tá Tá bom? E aí eu gravo outro vídeo De lá quando eu estiver no projeto A gente vai estar separando Os kits de cestas básicas E o kit das máscaras também Mas o que eu queria ressaltar Nesse vídeo Só máscara Não adianta a rapa Tem que ter outras Alternativas de higienização Você entrar na sua casa Tirar o sapato Você saiu na rua Quando você voltar Tirar a roupa Lá fora de casa E pôr pra lavar Coisas que Mais coisas que vão evitar O contágio Somente a máscara Não evita esse contágio Dessa forma Não adianta você ficar Na fila daquela quilométrica Embora você precise receber Mas você tem que falar Pra pessoa ficar Separada de você Você vai pegar o cartão De alguém Higieniza o cartão Não tenha vergonha Higieniza E passa pra pessoa E fala pra ela higienizar também Não tem que ter vergonha Num momento como esse Nós estamos num momento De pandemia Então as pessoas Tem que seguir orientadas Muita gente Que tá fazendo essas coisas Os outros estão falando Não, esse cara é louco É neurótico Não, tá usando máscara No carro Tá usando máscara na rua É neurótico E eu fico Acabado de ver gente Que tá ainda usando Sem máscara, mano Tá no ponto de ônibus Sem máscara Entra no açougue Esbarra na gente Todo apressado Vai Falei Calma, amigão Pelo amor de Deus Mantenha aqui a distância Ah, manter a distância pra quê? Isso aí não existe Gente Como que pode ter Uma ignorância tão grande Que tem gente Que ainda acredita Que isso não existe Que isso é uma minoria Que vai morrer E eu vou te falar O pior O país E as pessoas Estão se preparando Psicologicamente Pra aceitar essas mortes Não vai pra grupo não Que eles estão se preparando sim Ah, vai dar 1% de morte Já vai subir pra 5% Não, a gente tolera Até pegar um familiar Até pegar alguém que você ama Você vai tolerar Depois você vai se fazer de vítima Aí vem a não aceitação Mas depois vem a aceitação A gente sabe como funcionam essas coisas Tá bom? Espero que o vídeo tenha servido pra você De alguma forma Desculpa ter gravado aí Na prece E no desespero Mas tem hora que eu tenho vontade Só de passar a mensagem E que essa mensagem Seja um pouco E aí E aí